Juliette, maravilhosa, bem-vindo ao Lady Night. Obrigada, meu amor. Sempre quis estar aqui. Agora eu tô um pouco com medo, mas... Com medo de mim? Imagina, meu amor. Lumen autorizou. Que bom que você tá aqui. Eu posso te chamar de o maior fenômeno midiático, pós-moderno, contemporâneo... Ou você não entendeu o que eu falei? Mais ou menos. Posso chamar só de Ju? Pode. Ju, por favor. Apenas Ju. Apenas Ju. E aí, você chegou aqui fora, depois do Big Brother. Me entretenha por 45 minutos. Quê? Nada. Você... Você tá feliz porque você descobriu que nunca esteve sozinha? Ou ficou um pouco triste porque vai estar sozinha? Eu não gosto de ficar muito sozinha, não. Eu sempre gostei de ficar com muita gente, então... Não é um problema. Ficar com muita gente... É, também. Também, né? Nos dois sentidos. Ah, eu sabia! E depois do Big Brother, você foi pra casa da Anitta, que também é um Big Brother, né? Que tem 101 ex-namorado, um David Brasil, numa mesa de sinuca nu, mostrando as bolas como se fossem o alvo da sinuca, quer dizer... Não, não, eu não peguei essa fase, não. Na pandemia, ela também tá lá em Miami, tá tudo quietinho, então eu peguei na fase tranquilidade. Mas tem um quartinho lá da... É o que eu tô dormindo com a minha mãe. Ah, no quarto da putaria? Aliás, a minha mãe agora não tá, mas passou um grande tempo, assim. Tinha uma gaveta lá, quando ela ia pegar, e eu... Não, essa gaveta não. O que que tem lá naquele... Tudo. Tudo, de todos os tipos, todos os tamanhos, cores. Que isso, gente? Mas é... É reutilizável? Não! Ela me deu um novo, um presente. E aí é meu, o dela fica lá, o dela é dela, o meu é meu. A gente separa pelo menos isso. Sim, gente, lógico. Amigas que tem tudo, mas a piroca é de cada um, não é mesmo? Pois é. Agora, você entra no Big Brother, você até acha que você pode fazer sucesso, mas você imaginou que fosse fazer tanto sucesso assim, ou achou que fosse tipo o Bambam, que ganhou e depois a própria camisa regata dele, rejeita ele porque não aguenta mais? Exatamente. O máximo que poderia... Que eu cogitei que poderia acontecer, era eu ser uma subcelebridade, que pra mim seria ótimo, fantástico, e fazer umas presenças VIPs, e tchau, feliz para sempre. Era isso que eu planejava, e... Era o máximo. Eu não cogitei tanta coisa. Mas você queria fazer sucesso? Não, eu queria dinheiro mesmo. Então, por que você escreveu no Big Brother, não jogando uma loteria? Exatamente. Era como jogar numa loteria. Eu achava massa, achava bonitinho, engraçado, eu assistia, e aí eu fazia o meu corre de um lado, estudava e trabalhava, e eu dizia, ah, mas a loteria, como eu não jogava na loteria, eu fazia a inscrição do Big Brother. E você percebe que hoje em dia as pessoas se aproveitam da sua fama pra ganharem seguidores, como o próprio Neymar! O próprio Neymar! Quem é o seguidor em cima de Juliette? Também acho, acho que ele tem poucos seguidores, acho que ele me usou, me usou pra ganhar biscoito. Vai ali, não? Oi? Vai ali? Vou ali? Não, não acho que... Você ganha o Neymar, não? Não, tô de boa, sou amiga de Bruna. Amiga da Bruna? Ah, tá amiga da Bruna? Não, assim, quero ser, entendeu? Então, deixa ele lá. Tô brincando, corta, eu nem sei. Não, gente, eles já terminaram, voltaram, acabaram de voltar, acabei de saber que voltaram aqui. Pois é, não sei, vai aqui, né? Melhor não arriscar. Agora, você disse que você não tá se reconhecendo, não reconhece algumas atitudes suas, como mãe, como filha, como pai, como enteada. Você, em algum momento, se pegou deslumbrada? Não, não deu tempo ainda, é pouco tempo, e eu acho que eu fiquei famosa depois de 31 anos, então eu já vivi muita coisa. Acho muito difícil eu me deslumbrar com com fama, com dinheiro. Com fama e com dinheiro, não. Eu acho que não. Em nenhum momento você falou, caraca, eu tô agindo diferente, sua mãe entra, você fala, o que foi, querida? Não tem isso. Não, eu sempre fui chata, eu sempre fui chata, então, que bom que a minha equipe são meus amigos, tem um ou outro que não, mas eles já sabem que eu sou chata, então se eu digo assim, ah, se eu fico braba ou faço qualquer coisa, eles vão entender porque eu já era antes, continuo depois, não é por fama ou por dinheiro, é porque eu sou chata mesmo. que eu sou chata,